Oi! Boa sorte! Eu já venho. Não, não, não sai. Já vai começar a aula. Boa tarde a todos. Boa tarde! Boa tarde. Depois eu te ligo, tá bem? Ai, desculpa, desculpa. Que bonito esse lugar. Como eu teria gostado de estudar numa escola como esta. Agora quem estuda é sua filha. É, meu amor, estou tão contente por isso. Na sua época não tinha escolas como essas, ou tinha, mãe? Não, meu anjo. Bom, além do mais, teria sido impossível que minha família pagasse uma escola como esta. Essa não é muito barata pelo que vimos. Vamos pagar qualquer coisa para que a Sarah estude aqui. Nós devemos muito a ela. É, meu amor, temos que compensar tudo o que não pudemos dar desde que ela nasceu. Mas não fique triste. Nossa filha já está aqui com a gente. Alonso! E aí, Juliana? Como é que está? Alonso, esses aqui são os meus pais. Oi, muito prazer. Muito prazer. Alonso, guarde as ordens. Muito prazer. Falaram muito de você. O Alonso é o namorado da Lorena, pai. Lorena é uma grande garota. Nós a admiramos muito. É, eu sei. E ela também admira vocês. Eu vim desejar boa sorte pelo primeiro dia de aula. Ah, é. Nós também viemos para isso. A Sarah e ela vão estudar juntas. Bom, antes de mais nada, o Instituto costuma ter um representante de alunos em cada grupo. Mas só que vocês devem eleger. Quais as funções desse representante? Na verdade, é uma relação com a direção do Instituto. Mesmo os assuntos sendo escolares, se recorre ao representante? Exato. Ou o problema entre vocês mesmos, ou com o funcionamento daqui do Instituto. Estamos abertos a escutar todas as sugestões. E o representante, é lógico, age como intermediário. Hum? Alguém está interessado? Algum candidato? Ah, muito bem. Há duas interessadas. Seu nome, por favor? Sarah. Eu sou Lorena. Bom, antes de começar a votação, eu vou lhes dar a palavra para que vocês exponham porque gostariam de ser representantes do grupo. Combinado? Quem começa? Eu. Tá bom. O meu nome é Sarah. E me interessa ser a representante do grupo porque o meu objetivo é que a convivência entre todos seja muito boa. Sou uma pessoa que se interessa pelos outros. Eu venho de uma formação na qual o companheirismo era o principal. Muito bem. Não sei você, Paula, mas eu, apesar da tensão que eu fiquei, nossa, eu achei uma aventura entrarmos na casa do seu ex. Ai, o que foi? O que você tem, amiga? Porque eu tenho tanto azar o que eu fiz de mal. Ai. Eu gostava do Dario, eu amava ele, eu dei a minha vida a ele. Meu carinho, minha compreensão, apoio. Paula. Um dia nós vamos à Tailândia, me diziam, infeliz, como iríamos se a gente mal ganhava para conseguir as coisas de casa e ir para o mestrado dele? Você vai conseguir tudo o que você quiser, eu dizia. Eu estava apaixonada, tão apaixonada. Nunca traí ele, Greta. Sempre estive ali para apoiá-lo. Nunca traí nem com pensamento. E olha! Olha como bem pagou. Me trocou por uma... Cretina. Uma cretina. Depois ele me desprezou, me desprezou como um trapo velho, Greta. Calma. Calma. Bom, eu me chamo Lorena e fui criada num orfanato no qual havia muitas meninas. E como sempre precisavam de mãos, eu comecei a trabalhar na cozinha. E aí nasceu a minha vocação. Eu sempre me preocupei com o bem-estar das pessoas e... Em caso de conflito, eu sempre tento resolver da melhor forma para todo mundo. Eu sou bastante paciente e... E eu sei escutar. Mas se decidirem votar na Sara, eu ficaria muito feliz que ela fosse a representante. Ela é minha melhor amiga. Tenho certeza de que agiria muito bem. Pois aí estão as candidatas. Agora vem a votação. Eu vou passar este bloco, tirem uma folha e escrevam o nome da sua favorita. Senhor, eu não consegui me comunicar com nenhum dos senhores Xangu. Eles não se encontram em nenhum lugar. Não pode ser? Já ligou para a companhia? Sim, senhor. Eu não sei se os telefones estão ruins ou o que acontece, mas só informam que essa companhia não existe. Como assim não existe? Aqui estão os estratos da conta. Eles já receberam o dinheiro que eu depositei em nome dessa companhia, por favor. Bom, vai ver... Vai ver o quê? Essa companhia nunca existiu. O quê? Você quer dizer que eu sou um imbecil? E que entreguei todo o meu dinheiro a uma empresa fantasma? Não, senhor. Eu jamais me insultaria. Vai ligar para o banco. Quero saber o que está havendo. Sim, senhor. Com licença. Se me roubaram, estou perdido. Todo esse dinheiro foi para o lixo. Bom. Não, mas então já se elegeu. A representante desse grupo é a Lorena. Ficou chateada porque elegeram a mim e não a você? Não. Eu estou acostumada. A vida quase sempre é assim. É muito difícil ganhar de você. Você fala com muito ressentimento. Mas é a pura verdade. No orfanato sempre ganhou em tudo. Até no carinho com todas as freiras. Sempre gostaram mais de você do que de mim. Não, isso não é verdade. Elas gostavam das duas da mesma forma. Não, não é verdade. Você era a favorita. A doce e a meiga. Sempre foi a melhor para elas. Você fala como se eu tivesse te arrancado as coisas, Sarah. E, poxa, não é verdade. Não importa. Eu já estou acostumada a perder para você. Você tem tudo beleza, simpatia. Eu não tenho nada. Mas eu aprendi a viver assim. Olha, Sarah. Você é muito injusta. Porque tem o mais importante desse mundo. O quê? Uma família. Como o quê? Você tem seus pais, os seus irmãos. Eu não tenho a minha. Eu sei. Mas nem isso eu posso aproveitar. Meus pais estão brigados com a minha avó. Eu não entendo como você esquece o dano causado por essa mulher. Ah, eu não quero ser mãe sobre esse assunto. Eu estou de saco cheio disso. E eu já vou. Tenho aula de compras e custos. Essa aula você não assiste. Olha só, Sarah, por favor. Não vai ficar chateada comigo. Não se preocupe, representante. Felicidades. Nos vemos mais tarde. Sim, senhorita, é aqui. Eu posso anotar o pedido. Sim. Está bem, sim. Eu anoto. Pode dizer. Sim, a quentinha vai completa, como diz no panfleto. E o preço é único. Sim, senhorita. A sobremesa está incluída. Está bem. Vou repetir o pedido. Dez quentinhas com carne assada. E dez com iscas de filé. Em que endereço entregamos? Dentro deste horário, sem falta. Muito obrigada. Ai, está dando certo, Omar. Agora sim vai prosperar meu negócio de comida. Tordinha. Tordinha. Não suporto te ver assim. Não aguento essa culpa. Cada dia que passa, me arrependo mais de ter participado do que fizemos. Se eu tivesse que voltar a fazer, faria igual. Só de ver essa mulher que se envolveu com seu irmão, me revolta o estômago. Isso nem sequer me importava. Pense isso para ganhar sua aprovação e nem assim conseguir que me respeite. E como quer que eu respeite? Você não passa de um sentimental? Não suporto sua fragilidade. Oi, e sua amiga? Ela está em outra aula. Não estuda a mesma coisa que eu. Está em negócios gastronômicos. E você? Estudo para ser chefe. Já estou no segundo ano, mas eu vou ter aulas com você. É que repeti em várias matérias. E entre elas, cozinha mexicana. Não me diga. É tão difícil assim? Ai, não sabe. O professor é um neurótico. É gatíssimo, infeliz. Mas ele é mais exigente do que pode imaginar. E se não tiver as facas, é melhor nem entrar na sala. Não, não tenho. Eu ainda nem comprei. Então vai comprar. Porque ele não perdoa. Eu te juro. Do jeito que fala, ele parece o diabo. Se não é, só falta um pouquinho para ser. Você me bateu, mamãe. Para ver se assim deixa de se comportar como um menino. Hipotequei minha vida contando que me visse como o filho que desejava. Mas eu nunca consegui pagar a dívida. O que está fazendo? Eu vou me afastar uns dias. Que pouca vergonha. E quer que eu te respeite? Nunca vai me respeitar, mamãe. Nunca. Eu não acredito. Como te roubaram? Não, não. Me enganaram. Eu fiz os depósitos para a empresa que me disseram. Mas essa bendita empresa não existe. E você não sabia com quem estava fazendo negócios? Claro que eu sabia. Eu vi que tudo estava em ordem. O nome da empresa, a conta do banco. Mas acabou que não existe. Então para quem você depositou? Para esses caras. Eu tenho todos os nomes. Mas são uma fraude. Não acredito. Como você solta seu dinheiro assim sem pensar? Por favor, Bárbara. O que menos precisa é que fique me censurando. Ai. Eu não estou censurando, amor. Mas que agonia. Com tudo que está acontecendo comigo. E agora que acontece isso. Eu estou na rua. Sem negócio. E sem nenhum centavo. Batatas grelhadas. Perdão, desculpe. Não te vi. Não se preocupe. Algum problema, seu Jaime? Não, não. Nada. Até logo. Ai, agora sim, Vasco. Parece que o nosso negócio alavancou. Ligaram a tarde toda para fazer pedidos. Que bom, tia. Eu fico feliz que agora os panfletos estejam dando resultado. É, assim que acontecem as coisas. Amanhã vai ser um dia de muito trabalho. Hum, Vasco. Você está gatíssimo. Dá uma olhada. Esse look todo arrumado parece outro. Eu mudei tanto assim? Bom, é que não é simplesmente a roupa. Está com um brilho nos olhos que se eu não te conhecesse, diria que está apaixonado. Deve ser a gravata. Ela aperta um pouquinho. Uau, que gata. Agora sim vai surpreender todo mundo no escritório. Que exagerada. Por que? Eu sempre ando como uma freira ou o quê? Não, não. Nada disso. É que hoje está um espetáculo. Obrigada. Você também está muito bem. Então vamos. Mãe, até mais tarde. Divirtam-se, meu amor. Isso com certeza, tia. Hoje eu vou dançar a noite toda. Se a Janine quiser. O que está rasgando com tanta raiva? Um sonho que eu tinha que não vai se realizar. Nunca se deve jogar os sonhos fora, Valéria. Este aqui já era. Já era nada. Vai recuperá-lo. A gente sempre deve ter um sonho. Tem razão. Talvez mais pra frente. Eu vou indo. Deixei aqui as seringas em ordem. Boa noite pra você. Boa noite pra você também. Boa noite pra você também. Até que enfim apareceu, princesa. Não reclama não. Quer que eu volte? Não, não, não. Pera aí. Volta aqui. Toma. Pra você se divertir. Vai ficar assim até a minha perna melhorar, né? O que queria? Que você pelo menos viesse mais vezes, que se preocupasse comigo. Não tenho quem me ajude. Eu tô muito ocupada, Lalo. Você não vê que eu ainda não resolvi os meus problemas? Quer? Ainda é o lance dos seus pais com a coisa de processar? Pois é. Mesmo que eu diga que eu não concordo com isso, eu não consigo convencê-los de perdoarem a velha. E quem deveria estar aqui ajudando você é a Lorena. Tá se reconciliando com Alonso outra vez. E esta é uma oportunidade de ouro pra se fazer de coitadinho. E pra ela se fazer de boa samaritana. Eu não tenho certeza se ela vai querer vir me ajudar. Ah, se você não bancar o sofrido, ela não vem. Temos que separar os dois, Lalo. Eu preciso que o Alonso desista de ficar procurando os pais da Lorena. E como é que foi no primeiro dia de aula? Muito bem. O Instituto é muito legal. Você tá bonita. E você é um gato. Me perdoa. Me perdoa, tá? Me perdoa. Não, para, para, para. Não fala disso, já passou, tá? Nunca mais vou duvidar de você. Nunca mais. De verdade? De verdade, eu te juro. Te prometo. Senti muito a sua falta. Não sabe como eu preciso de você, Lorena. É a coisa mais importante na minha vida. Não exagero quando eu te digo que... Que jamais tinha amado alguém como você. Eu também não. Eu te amo, Alonso. E eu... Eu te amo com toda a minha força. Não. A tua coração Regina, no meio da intriga. O que está querendo? Vindo se instalar aqui. Estragar a minha vida. São os últimos capítulos de... Lágrimas de amor. Daqui a pouco, no SBT. Mãezinha, o que que houve? Nada, filha, nada. Não se preocupe. Você viu umas chaves? Devem ser aquelas ali. Estavam na sua jaqueta. Ah, é? São estas. Se eu perco, meu pai me mata. Imagino. Está tudo bem? Está, Bettina. Eu estou bem. O que você tem, meu amor? Onde está a mulher ardente por quem eu me apaixonei? Ah, eu não sei. Desculpe. Eu estou preocupada. O que te preocupa? Tudo. Nosso casamento, água de mel, o tempo que eu vou ficar fora do trabalho. E se a dona Hortência se aproveitar disso para me despedir? Oh. Temos o direito de aproveitar a nossa lua de mel. Para mim, ir para a Tailândia foi o sonho de toda a vida. O sonho que você tinha com a louca. Mas nunca fomos. Por mais que poupássemos, nunca conseguimos o dinheiro. E olha que a Paula era bem econômica. O que quer dizer? Que eu sou uma esbanjadora? Não, não, não. Eu nunca disse isso. E você sabe muito bem. Sei, sim. Mas fica se lembrando do sonho de ir à Tailândia com ela. É que lindo o que houve, hein? É que nada, nada, nada dá certo. E para completar, você vem com suas lembrancinhas do passado. Quando passar o seu mau humor, nós conversamos. Concoroso você é, mas azarado não. Por que não acredita? Ser sua esposa. Tudo isso é tão importante para mim que eu até sinto medo. Não, não, não. Não tenha medo, meu amor. É um grande passo na vida, mas eu tenho certeza. Tenho certeza que vamos ser muito felizes. É, eu também acho. Desde que te vi pela primeira vez, soube que ia ser a mulher da minha vida, Lorena. Eu também. Me apaixonei por você desde o primeiro momento. Na vida, eu sofri muitas privações, mas também já recebi grandes recompensas. E você é a principal delas, meu amor. A mais importante. Você também. É o melhor e o mais importante na minha vida. Não imagina como tem sido esses dias sem saber nada de você. Eu não conseguia nem dormir. Eu também não. Temos que formalizar o compromisso. Dar a notícia aos outros. Você acha legal se... Se fizermos um jantar na minha casa com a minha família? Claro. Ai, Lorena, eu te amo. Te amo, te amo, Lorena. Te amo, te amo! Te amo, Lorena! Te amo! Te amo! Lorena, te amo. Me expulsaram da escola. Porque não estudou. Eu não consigo trabalho. Mas como você vai conseguir se você sai pedindo adeus pra não encontrar? Isso não é verdade. O problema é que eu não encontro nada que vale a pena. Com essa mentalidade não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ser mais otimista e pensar mais positivo. Ah, tá. Parece muito fácil. Mas se coloca no meu lugar. Às vezes queria até não ter nascido. Tudo bem. Se eu não te convenço com palavras, eu vou tentar assim. Ai, poxa, você tem a mão muito pesada. Já entendi, eu já entendi. Já entendi. Mente positiva, mente positiva, mente positiva. Mente positiva. Chegou o casalzinho. Oi, seu turismo. Oi, minha filha. Lorena, Lorena, que prazer. Já soube que se reconciliaram e fico muito feliz. Por isso vamos comemorar. Vamos comemorar coisa melhor, pai. É? Tenho uma coisa muito importante pra dizer. A Lorena e eu, nós vamos nos casar, pai. É verdade. É, sim. É, seu turismo. Eu tô muito feliz, muito feliz. Muitas felicidades, meu amor. Obrigada. Muitas felicidades. Eu já disse pro Alonso pra não te deixar fugir. Graças a Deus que esse cabeçudo nos escutou. É verdade, pai. Isso sim, merece um golinho. Vamos brindar. Com tequila, papai, tá bom. Claro. Minha filha, olha o que eu trouxe. Mamãe, me assustou. Ai, geralmente é peso de consciência, meu amor. Mesmo estando velhinho, é um dos meus maiores tesouros. É um livro de cozinha? Tô vendo que já usou muito. Tem até manchas de óleo nele. Não sabe como tem sido útil. Ganhei do seu pai quando nos casamos. E foi tão caro que ele pagou parcelado. Agora eu entendo porque você achou um tesouro. Eu quero que seja seu, Sarah. Garanto que vai ser muito útil agora no instituto. Não sei. Vou aprender muito pouco de cozinha. Meu curso é de administração de negócios gastronômicos. Ah, tá. Mas se não te servir pra escola, vai servir no dia que casar. Daí pode tirar grandes receitas pra cozinhar pro seu marido. Muito obrigada, mamãezinha. Ai, meu anjo. Meu filho é um bom garoto. Sempre foi muito responsável, trabalhador, honesto. Muito cuidador. Ah, pai. Não me deixa sem graça com tanta bajulação. Além do mais, ela já disse que sim. Não, mas não é uma bajulação, filho. É a mais pura verdade. Você é o meu orgulho. Eu sei que eu tô com o melhor homem do mundo. É, o que que eu posso te dizer? É sim. E não aceito devoluções, hein? Ai, seu Turíbil, não sabe a alegria que me dá saber que eu vou fazer parte dessa família. A família que eu nunca tive. Bom, olha, eu já vou indo. Vai sair, seu Turíbil? Sim, eu marquei com um amigo. Tchau. Tchau. Até logo. Peraí. Alonso, calma. Agora sim você tá indo muito rápido. Sabe o que eu quero? Dançar com você. Eu tento ler. Eu vou. Eu vou buscar mais detalhes. Eu sei... É um dos meus maiores tesouros Que estupidez Cada vez está mais difícil aguentar tanta bobeira Até quando eu vou ter que ficar metida nessa pocilga? Eu adoro seu olhar Seu sorriso Seu cheiro Senti falta de tudo isso Não quero voltar a me separar de você em nenhum instante Quero estar ao seu lado toda a minha vida Te amar todas as noites, todas Eu te desejo tanto Alonso O meu pai não está Estamos sozinhos Não, 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 não Você está louco, não O seu pai pode voltar a qualquer momento E aconteceu isso com a Rose A Maria quase matou o Juliano, sabia? Ah, que isso, meu amor Muda o canal, filha, vai começar a noite de gênios Ai, até esqueci que é hoje e eu adoro esse programa Ai, já imaginou ganhar essa montanha de dinheiro? Ai, assim, você viu a garota que concorreu com o Ismaia na semana passada? Ela levou um milhão! Ela sabia muito e eu aprendi muito com ela A Maria da República Mexicana E nosso amável público Queremos lembrar que continuamos recebendo candidatos para os temas Egito Antigo, Fauna Mexicana e Especial de Futebol Ele disse futebol? Foi Mamãe, a gente tem que incentivar o Juliano porque ele entende muito de futebol Verdade, Rose? Ai, você nem imagina O meu amorzinho sabe a história todinha do futebol Então tem que inscrevê-lo É sim, seria maneiríssimo Mas tem um pequeno problema Qual? Nem tão pequeno assim Ele tem autoestima no pé Ai Alonso, te trouxe um café Ah, obrigado, Valéria Escuta Estou feliz que tenha se reconciliado com a Lorena Porque se ficasse com o mesmo humor dos últimos dias Deus não sei onde íamos parar Eu tava que não aguentava nem a mim mesmo, não é? O que foi? O que estão comemorando? Que Alonso e Lorena fizeram as pazes Olha só Pelo menos nisso você manda bem Ai, parte rápido Manda Desculpa Tá, não presta Rápido, o ogro ainda não chegou Ah, obrigada Isso, usa o meu, pode ser Ah, tá bom Boa tarde Boa tarde Alonso, como a Helena está de férias Eu vou pedir que você atenda os pacientes dela Tá, tudo bem Isso não quer dizer que vai se descuidar dos seus Você vai ter que se multiplicar por 10 E você? O que vai fazer? Atender uns engenheiros que vêm nos oferecer equipamentos médicos Qualquer coisa me avise Alonso A cada dia eu o suporto menos É, mas que remédio? Ai, é que eu tô farta dessa gente que tem a cabeça cheia de sonhos e mania de grandeza Eu falo por meu marido, que tem muito em comum com ele Eu sinto muito por você Já sabe como é isso, não adianta se descabelar É, porque alguém tem que ceder Boa noite Entra Vou abrir uma exceção e fingir que somos velhos conhecidos Obrigada Mas já de cara tem dois pontos a menos Tudo bem Vejo outros conhecidos por aqui Suponho que colaboraram pra fazer minha fama com os novos alunos Se pensam que eu sou um ogro Eu vou dar motivos para que confirmem Porque não me interessa se gostam de mim Eu só quero que aprendam No meu curso devem sair excelentes chefes Não medíocres cozinheiros Neste curso eu vou marcar duro em cima E aí daquele que não der conta A tu cor Cora 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 Obrigado.